E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida e maravilhosa série de Europa Universalis 4 e bem galera Nossa, tá meio escuro aqui né, estranho, tá de dia Enfim, enfim, vamos lá, a gente vai continuar aqui a nossa querida e maravilhosa guerra contra os Mamelucos né Vocês me disseram, eu fico falando Mamelucos que é o nome em inglês né, mas é Mamelucos em português, ok Várias nomenclaturas loucas aqui para aprender né, porque Copta e mano, esses nomes aqui da África, essas coisas loucas aqui Só Jesus, só Jesus na fucking causa Então o que a gente vai fazer aqui, mano, peraí, os outros, só tem guerra aqui, tá Eu pensei que eles estavam em guerra em outra região, aí eles iam dar uma desvirtuada aqui Ia ajudar os outros caras, mas não, foi de boa, foi de boa Calma, calma, vamos com calma aqui, tá, eu posso perder dinheiro, mas é a melhor opção Ó, tem como eu pegar administ... hum... Tá, eu pego isso aqui Bem, tem como eu pegar 820, ah foda-se, eu vou pegar mano, porque senão vai ficar mais caro por causa do negócio aqui Porém, porém, a gente tem que pensar... ah não, mas não vai dar Se os malucos tivessem... ou Mamelucos né, tivesse dado Embrace aqui no renascentismo, talvez eu dominasse algumas províncias deles e daria para me dar também Embrace Mas não vai dar, não vai dar, então é melhor eu pegar da vez Do que de esperar ficar mais caro, né Tô vendo também que eu tô com muito ponto diplomático Muito ponto diplomático Muito Ué, o que aconteceu aqui? Os caras deixaram as regiões aqui tudo sozinho, vou pegar Vou pegar Tá, os otomanos ainda não tem clay nessas regiões aqui, o que é bom Isso significa que eu ainda tenho uma chance de pegar elas Tá, não vou pegar nenhuma tecnologia nem nada Cara, eu tô... tô bolado com essa... com essa C-Seed ali, véi Putz, pra foder mesmo, viu Ó os otomanos chegando aqui, ó Ó os otomanos... mano, por que que os otomanos tão parados aqui? Não sei Eu não sei mesmo não Tá, não tem como dominar ali Eu vou explorando aqui, então Enfim, eu vou tentar arrebentar o mais possível, né Basicamente isso A guerra... inicialmente a guerra foi contra esse cara, né Só que a grande questão aqui é que eu vou avançar pro norte Eu não consigo pegar Olha aqui, que filha da puta, né Mas eu consigo trancar aqui Talvez seja interessante eu fazer isso aqui Aí você perguntou, Kratos, mas por que, cara? Por que você vai fazer isso? Primeiramente, o interessante aqui é que como os otomanos tão na guerra comigo O meu efeito de eu receber a expectativa deles Além deles não fazerem fronteira comigo Não vai ser muito grande Porque eles são meio que meus aliados aqui nessa guerra, né Mano, os otomanos eu tenho que entregar água no piniquinho Eu até hoje não achei o sentido dessa frase que eu tô falando, né Mas enfim, pra eles Porque eles me ajudaram pra caralho, tá? Sério mesmo Então, tipo assim Eu... Eu acho que eu vou fazer isso, velho Na verdade Tipo assim, eu poderia dominar esses outros países aqui, frago Poderia Mas eu vou fazer isso? Provavelmente não Provavelmente não Eu vou tentar dominar essas regiõezinhas aqui Véi, que bosta, mano Os janjilio ter pego aquelas porra ali Eu vou tentar melhorar o máximo possível o meu war score só aqui Pra pegar mesmo o máximo que der Ah, uma coisa que eu tenho que olhar O overextension, né Isso é verdade O agressivo expansion, mano Nem tá alto também, né Vamos ser sinceros Isso aqui nem tá alto Vou pegar aqui em cima, velho Pegar essa região ali seria boa Mas eu vou tentar pegar a outra região que tá aqui Tá A dao ali todo pimposo Não dá pra me construir clã Velho, nossa Daria pra eu dominar a Alexandria, velho Daria Se não fosse a porra de Janjiro lá Que tinha dominado essa porra Nossa, os malucos vêm até Nossa senhora Os malucos tão muito grandes, velho Pensei que eles tavam bem menor Tá, o Acho que os otomanos vão cuidar disso aqui pra mim, não vão? Tomara Seria bom Não ia reclamar, não Vai lá, otomanos Resolve meus problemas, por favor Eu acho que na verdade não Cuidado, mãe Aê, 91% Acho que agora dá Pra acabar É, acabou Não tem muito o que fazer não Então mano, a gente vai dominar uma região muito boa aqui dos malucos Muito boa Nossa, inclusive tá tendo revolta aqui Ainda bem que eu já tô acabando esse trem Muito boa E o bom é que o truce vai valer tanto pra mim quanto pros otomanos Então tanto eu quanto eles Não vão poder declarar a guerra contra os malucos, né Durante o mesmo período Isso vai assegurar de que essa região aqui não vai sair da minha mão, né Os otomanos tão meio pistola aqui, né Dá pra ver aqui que, né Ahn Uh Uh Vai reduzir a confiança em 10, mano Isso é bastante coisa, viu É porque eles contribuíram com 56% do R-Score, né Faz sentido Faz sentido Eles carregaram a guerra, mas foda-se Eu sou do mal mesmo E... Enfim, eles vão ficar pistola comigo? Vão Mas... Eu vou fazer o possível pra tentar ser amiguinho E meu... Olha lá O meu agressivo é que o expansion solta 26 com eles, né Não aumentou tanto Mano, agora a gente tá monstro Monstrão do rolê Fio Agora o bagulho tá bom Eita, falta um monte aqui ainda Tá, ok Ok No fucking problem Eu vou juntar todo mundo aqui Vou trazer pra cá Opa Oh, muito bom Deu umas melhoradas ali Mano, eu tava precisando Era de... Mano, eu vou pegar um general desse cara Bom, né? Sabia que eu nem precisava Mas eu posso pegar, então Não perder nada mesmo De boa Tá, dá pra me pegar uma... Hum, dá pra pegar as tecnologias Ô, foda, velho É que eu preciso de dar embrace nessa porra, mano Sério Eu preciso de dar embrace nesse trem, mano Mas eu vou pegar as tecnologias já, talvez Não adianta eu ficar enrolando aqui, não Ah, outra coisa Tô vendo muita gente falando nos comentários Cratas, você vai ter que usar O esquema... Mano, eles tão me ajudando? Não Não, não Não sei que tava Mas... Muita gente falando Você vai ter que usar o esquema de development Nas suas cidades, mano Países africanos tem que fazer isso É... Países africanos As regiões são realmente muito pouco desenvolvidas Tá ligado? Elas não são muito ricas E você, querendo ou não Tá limitado a isso Então, eu acho que eu vou ter que fazer isso mesmo, tá? Não vai demorar muito não Eu vou ter que fazer isso Aê Fazer core Vamos acabar com a gracinha desse trem aqui Pra variar, né? Milhões morrem Uma batalha batata Tá Então, minha relação com os otomanos Estão no máximo que se pode ter, né? De 70 Ok, não tá ruim Mas não tá bom Né? Tá ali Beirando Eu vou fazer aqui uma... Um acesso militar com eles Porque fazendo acesso militar Eu meio que seguro a minha relação com eles, né? E não só isso Mas é um ótimo recurso Isso é uma dica Isso é uma dica que vale ouro Você fazer um... Qualquer relação diplomática com algum inimigo É uma ótima maneira de saber se ele tá interessado ou não em declarar guerra contra você Porque se esse cara cancelar o acordo diplomático que você fez com ele Tipo, eu fiz acesso militar Se os otomanos estiverem pensando em declarar guerra contra mim Eles não vão pensar duas vezes em tirar esse acordo Aí vai aparecer a mensagem Os otomanos cancelaram o acordo de acesso militar Hum... Fudeu É isso que eu vou fazer Fudeu Já era Acabou Tô morto Porque não dá, né? Os otomanos ou os otomanos Eu vou tentar, tipo, arranjar aliados O esquema é eu conseguir chegar em Alexandria Nossa, meu irmão, que história tá muito esquisito O esquema é eu conseguir chegar em Alexandria e descobrir a Europa Se eu descobrir a Europa, eu consigo fazer alianças lá que vão ser úteis contra os otomanos Porque vai dar treta com os otomanos, tá? Vai dar treta Uma hora vai dar treta E a gente vai ter que pelejar, tá? A gente vai ter que pelejar Inclusive, eu acho que eu já vou pegar aqui a missão de liberar Alexandria Porque a gente já tá bem próximo É... O que eu ia fazer aqui, mano? Eu tava viajando aqui, velho Hum... Ah, tá Já sei Eu fui desativar os forts Com a pesadinha Ó Ganhei clã em Tarrana Onde que é Tarrana? Nossa Tá Então aqui agora tem como fazer clãs aqui em cima de tudo aqui Fazer clãs em cima daqui Fazer clãs em cima do Cairo Obviamente Que é a cidade mais rica dessa... Dessa fucking região aqui E acabou, né? Então Tô com três clãs aqui Ok Não, se bem que a cidade mais rica São essa aqui, ó Não, o valor de produção É Cairo, mano Cairo é muito rico Aquilo ali... Mano, Cairo seria, tipo, a cidade, mano A cidade Mas eu vou... A minha capital vai continuar sendo aqui É muito melhor a minha capital ser no sul aqui Tipo, fica muito mais longe, né? Os caras não conseguem me... Me afetar aqui, não Quando é que o Motsur se acaba com eles? Mil quinhentos... Nossa, ainda falta tempo pra caralho Ih, não Ó, maravilha Tava até esquecendo disso aqui, né? Ok Presença em dois continentes Ah, é porque eu tô com presença agora na Ásia e na África Ahn... War Taxes Cost Agressiva Expansion Pra... Essa aqui Esse aqui é o esquema Olha pra você ver como é que... Como é que tá os agressivos Nossa, o agressivo... Meu Deus Os caras me odeiam A Lodja tá de boa Porque a Lodja sabe Que eles não tem muito recurso contra mim, né? Eu também tenho que fazer aqui um... Um Spine Network aqui Acho que eu vou tentar dominar a Lodja agora Já tem uns clans aqui em cima deles Deixa eu ver quando é que acaba o meu clan Dois anos aí Ih, tem que ser rápido, hein? E essas revoltas aqui? Ih! 27k de revolta Caralho! O foda é que o meu religious unit tá muito baixo Eu preciso de 500 de grana pra eu fazer... Ser Defender of the Faith Cara, eu vou ter que mandar todos os meus exércitos lá pro sul, pro norte Vou juntar eles aqui Porque eles andam, mas... Bota um general de... Maneuver Já tá, né? Vamos, 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 vamos Sabia, já tava esperando 27k, velho Hum... Que lapada, hein? Mas dá pra destruir Meu general ali, ele é mais ou menos bom Melhor que o deles, eu posso garantir, né? O deles é 1, 0, 2 Opa! Deu um olezinho aqui em mim, mano Tá doido? Eita! Perdi, hein? Perdi, hein? Opa! Opa! E eu nem olhei porque eu perdi Tá Eu vou precisar de mais gente aqui Acho que todos nós concordamos com isso, né? Mano, eu perdi gente pra caralho Eu perdi muito mempore nessa jogada Muito Não é pouco, não Eu tô pensando em pegar mercenário Porque eu preciso de controlar essa volta rápido Sem contar que ainda vai ter outra Um pouquinho Hum... Tá, eu vou contratar mercenário Porque eu não posso usar muito mempore também, mano Nossa, vai ficar caro, hein? Mas tá bom O meu orçamento tá bem positivo Eu não vou levar pro juízo Prejuízo pra casa eu não levo, não E eu vou contratar só... Infantaria, tá? Eu preciso de construir artilharia Caramba, velho Por que você foi tão longe, cara? Volta, volta, volta Ih, ficou negativo Nossa, ficou muito negativo Calma aí É, mas é porque eles tão dominando aqui também, né? A economia não vai ir pro pau Vamo, 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 vamo Isso Aí, ganhei Beleza Agora a gente desistitui aqui Desistitui O que eu tô falando, porra? Eu ainda tô negativo Negativaço Onde que tá beijando mesmo? Embaixo, beleza Revolta vai acontecer ali Revolta de quantos mil? Depende 11k? Não, tá de boa, tá de boa Tá, os malucos pelo menos Que era a maior revolta aqui Consegui controlar Opa Diminui Shilwa Onde que é Shilwa? Eles tão querendo fazer a capital Aí, diminui Autonomia Hum Não sei, véi O que que eu faço, hein? Não vou fazer, não Eu vou diminuir A autonomia Mas Aquela autonomia ali Já tá baixa Ela já tá baixa Não precisa diminuir mais Aliás, eu acho que não tem nem como Aqui, ó Em Em Shilwa Tá só 25% Porque tá com Um state Dominando Quando tá com state dominando Ela fica 25% mesmo Não tem como fazer nada, não Já dá pra pegar aqui, beleza Diminui o custo de rendimento Bom E ganhei aqui mais um de prestígio por ano Que É bom Esse aqui é bom Chance de herder mais 50% Véi, isso é muito útil E esse herdeiro meu aqui É o herdeiro mais neutro Que eu já vi na minha vida 3, 3, 3, 3, né? É o padrãozão É o isentão Não é ruim nem bom É o morno Beleza Nossa, eu acabei Puta merda Não dá pra usar isso aqui não Ok A gente tolera Tá, então agora eu vou ter que pagar a minha dívida Ainda nem acabou, né? Tá, vamos, vamos Mano, eu preciso de dar um jeito de converter Oman Oman me insultou, véi Isso tá maluco Oman tá aliado com alguém Rass Ih, não Esse cara tão louco, véi Esse cara tão louco Nossa, olha os otomanos Nas guerras dias lá Da Europa Áustria Nossa Gênova Puta merda Os cara não param, não, véi Sunita Boza Bozaço Boza... Opa Ah, é porque tá convertendo Ok Eu vou pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Que o bagulho vai ser bom Isso Nossa senhora, calma Deixa separado mesmo Porque senão eu vou ficar perdendo por atrito E nunca é legal isso Tô ganhando aqui já 466 por mês de Manpower O que já é um Manpower legal, tá? Isso já é bacana, tá? Se você for comparar ali, né? O tanto que a gente ganha A gente ganha basicamente 1%, né? Mais de 1% 1% tem o quebradinho do Manpower total por mês Que é, tá valendo É bom Isso quer dizer que em 100 meses a gente enche, né? Menos de 100 meses Bota uns 90 E a gente enche o nosso Manpower Se a gente não constrói exército Tem nada, né? É tudo bem Ainda é bastante coisa, né? 100 meses, caralho Mas Confia em mim que O bagulho é bom Vou pegar aquela outra decisão ali Se de abelha, com certeza Já era Já era Nossa senhora Olha o tanto de cara aqui Hum Pô, é essa aqui Calma aí Jazã Ih, fica ali Tá Ok Vamos lá Só que as revoltas agora São revoltas pequenas 8k, tá vendo? Se bem que tem onda aqui do Yemin, né? Só que ela não vai acontecendo, eu acho Eu acho Espero Tá, já dá pra pagar? Ainda não Ainda não Então Os Burgueses Jazã É só esperar, velho Só esperar que as revoltas aqui vão acontecer Ela já manda aqui Tá, então a gente tá de boa, né? Estamos tranquilos Estamos suaves aqui Nas naves Tranquilão Mesmo Só que eu tenho que pegar ainda Cairo e Alexandrinha Mano, enquanto eu não pegar Cairo e Alexandrinha Eu não vou sossegar não, velho E eu tenho que Tá muito ligeiro, mano Acabou o truce Acabou o truce Eu vou atacar Vai ser rápido Hum Meus crêns aqui sumiram Esqueci, velho Puta merda Aí dá pra fazer Royal Murray Age Contra as religiões Ah, não, mentira Esse aqui é coptica Copta Copta Não é coptica Isso não existe, não Não existe, não Jandira é meu amiguinho Eu tenho que oferecer Bastionização a ele, velho Ainda não fiz isso Tô boiando aqui Tô de muito claim, velho Olha os caras aqui, mano Levando surra de chave Ah, eles não conseguem Passar daqui pra cá Por causa do meu negocinho Caralho, velho Eu fodi com eles Muito, mano Dá pra me pegar Noa Muito bom De manutenção de exército Em terra As ideias etíopes Não são tão boas Assim Eu não curto muito, não Tipo, esse core creation Course é bom Missionário a mais é bom As três últimas são boas O resto é Quebra o galho Quebra o galho Que bom, né, não Tá foda converter, hein Nossa senhora Meu missionário Isso tem que tá uma bosta Uma bosta Aconteceu a revolta Que eu não queria que acontecesse Lá vai nós Moe-me em power Ah, até que não morreu tanto, não Essa aqui, né Tem a outra aqui Não, foi de boa Foi bem mais de boa Do que eu imaginava Tá Nossa, minha inflação Deve tá lá, lá Puta que pariu Não, tá não Nossa, aqui Tá aumentando um pouco É porque o ouro Já não tá tão pesado Assim na economia Ainda é Mas não tanto Eu preciso de um cara aqui Que melhore o O missionário strength Desculpa aí, parceiro Mano, jogo Para de me trollar, velho Me dá um cara aí Bom O que eu preciso Por favor Ih Não Não Mano, eu vou gastar meu dinheiro inteiro aqui Não vai aparecer Eu tenho certeza, mano Esse jogo ele me odeia Tá Não Não preciso disso Eu não quero isso Não, velho Por favor Me dá um de missionário Não Não Ae Isso mesmo Muito obrigado Agora dá para voltar a converter Agora dá Tá Opa Aumento o missionário strength Assim Mano, eu preciso de missionário Urgente Preciso mesmo Agora dá para juntar dinheiro E tem revolta Para rolar Aonde vai ser isso aqui Rafum Rafum ali Beleza Vamos lá Partiu O que eu estou fazendo ali O que eu estou fazendo ali Spider-to-work Só que a região não é nada Frega Aqui tem 76% 81% É Vou ficar de boa Vou ficar de boa Opa 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 Apareceu fund Tá Esse país aqui Galera Ele surge mesmo Tipo Ele vem do nada Ele meio que assusta Ele surge do nada É tipo É como se fossem tribos Que se unem E formam um país Ele aparece mesmo Na certa época do jogo 1500 Então A gente pode dominar ele também Boa também É até bom Na verdade A gente dominar ele rápido Porque Senão ele vai fazer aliança Ele pode Ele tem a chance De fazer aliança Com outros caras Esse herdeiro Ele é aquele cara Assim Uma relação de amor e ordem Muito grande Porque ele é 605 Ele é muito bom Em administração Muito bom militar Mas horrível Diplomatic Horrível Mas tá bom Tá bom Tá ruim não Melhor que aquele 333 que eu tinha Por que Por que Tinha que ter Uma revolta Agora Puta merda Tava mó feliz Ali Nossa Tem outra revolta Quase acontecendo Nasd Onde que é Nasd Eu acho que é aqui Não é É aqui Certeza Essa região Aqui Vou mandar Esses caras Meu pra lá Porque eu tenho Certeza Que vai dar Treta Nossa Na hora que eu falei Eu vou atacar Aí acontece tudo Todas as revoltas Do planeta Cara Tão com nível 6 Militar Nua Estão muito pra trás Eu não consigo Juntar dinheiro Nossa Já começou O colonialismo Vai ser complicado De eu pegar Ele vai ser complicado Porque o colonialismo Mano Não é dessa região Mano Demora Muito Pra eu pegar isso aí Talvez Eu vou pegar o próximo E eu não pego o colonialismo Vocês vão ver Sempre é assim Mano Os caras já estão Tudo descobriu Aqui já Que eu estou Azucrinando eles aqui Não compensa nem ficar Então Vamos embora Eu tenho que atacar O cidadão Só isso Destruir o exército E tem um trenzinho Chegando aqui Vocês estão ouvindo o trenzinho O barulho da indústria Aquele barulho Gotoso De diesel queimando É esse mesmo Que você está imaginando Tá Eu vou só É Vou esperar Esse trem passar Que tal Passou-se o trenzinho Passou-se o trenzinho Agora nós vamos Continuar Nossa querida guerrinha Mini guerrinha Uma guerra que talvez Queria ser uma guerra E que Aconteceu uma revolta E já foi reprimida Pra você ver Isso aqui é eficiência Isso aqui é eficiência Mano Agora Eu vou dar embrace Nessa porra Agora não dá não Pra enrolar mais não Tem que dar embrace Porque tá Tá tenso Eu tô deixando a região rica aqui Região que eu Nem 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 presta Tá ligado Essa região que nem compensa Sem investir Se for investir em produção Compensa sem investir em região Que produz ouro Essas paradas Assim Não um lugar que produz Bagui que não vale nada O que que produz aqui Lã Produz lã Pois é Suez Suez é aqui né Será que eu converto aqui Ah vou converter 77 meses Ai Vai demorar Vai demorar Vai demorar Hum Mais mercenário Mano Essa parte aqui Eu não gosto não Vai mais mercenário O resto aqui é bom O resto aqui é bom Ah Tá ok Ah outra coisa Algumas pessoas Nos comentários falaram Kratos Você tem que construir exército Beirando o force limit Toda hora e tal Mano Nem sempre é uma ótima ideia Nem sempre isso vai Vai ser bom não Na verdade É mesmo Tá ligado Quase nunca Porque Não compensa Cara Não compensa Nossa Mas é caro Pera aí Deixa eu ver Mano Mano Por que que tá tão caro É porque Deu develop Essas regiões Estou com muito Develop Nossa senhora Olha o preço Mano Eu pensei que eu não ia gastar Nada pra fazer Corte nessas regiões Mero engano meu Mero engano meu Tá louco Quase fali Essa porra Fali com os pontos Ok Então a gente dominou A lódia De boa Suave Nas naves É A corrupção tá crescendo Na verdade Existe uma opção Eu posso fazer isso aqui Fazendo isso aqui A corrupção não cresce Não Mas Pagar caro Ai ai Revoltas Né Mais revoltas Inclusive tem outra Revoltas Que vai acontecer Lá em Mogadjo Que é aqui Certeza Então quem que eu vou favorecer Aqui esse cara Esses daqui Estão mais Mais miudinho Enfim galera Eu acho que eu vou encerrar Esse vídeo Meu Deus do céu Olha lá Mas ainda bem que eu tô com 23 mil de manpower Eu vou só fazer uma batalha Pimba A gente vem aqui Já aproveita o ritmo O ritmo da canção Aí Maravilha Maravilha Agora a gente divide E já era Tá tudo pronto Tudo nosso Enfim galera Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui então Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like A sua surpresa Também te curtir Compartilha esse vídeo Na página do facebook Que ela tá aí na descrição A série agora Ela vai começar a ficar Um pouquinho mais quente Né Ela vai começar a ficar Um pouquinho mais quente Os otomanos aqui Vão começar a avançar Pro sul A gente vai começar A ter uma se encher ali Eu tenho que dominar Essa região de Alexandria E Cairo Antes deles chegarem Eu consigo fazer isso Tá Vai dar pra fazer isso Certeza Mas enfim Vou encerrar isso por aqui Então se vocês gostaram Por favor Deixem seu like A sua surpresa Também te curtir Compartilha esse vídeo Na página do facebook E é isso aí Obrigado a todo mundo Até a próxima Fui